Fala galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar os quatro métodos que eu utilizo para deixar o meu celular mais bonito. E antes de mais nada, deixe o joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que me ajuda muito a crescer essa nova linha de vídeos que eu estou fazendo aqui para o canal voltadas para smartphones, beleza? Lembrando que essas dicas podem ser utilizadas aí para qualquer celular, desde que seja Android de Apple. Eu não sei se você vai achar os mesmos aplicativos na loja que eu utilizo, mas para Android aí, você indo aí na Play Store, você vai achar qualquer um dos itens que eu vou indicar para vocês, beleza? E o primeiro item que eu uso é o Nova Launcher. Para quem não sabe, o Nova Launcher, ele é um Apex para você modificar o layout todo do seu celular. Então você pode mudar a área de trabalho, a gaveta de apps, a pasta, você pode mudar a aparência, o estilo do ícone, arredondado, você pode mudar ele para quadrado, você está vendo lágrima? Eu gosto de usar o arredondado. Então é um aplicativo aí que ele, se não me engano, tem a versão free e tem também a versão paga, que é o meu caso, onde eu uso todas as configurações. Se você quiser o preço aí, é só entrar na Play Store e procurar como Nova Launcher. Fechou? Vou deixar o nome na descrição aqui embaixo para você. O que ele faz? Ele deixa a barra aqui em cima escura, se eu puxar ela vai aparecer branquinha, está vendo? E ela só sumiu porque eu estou com o fundo de tela aqui escuro. Se eu colocar um fundo de tela mais claro, ela vai aparecer aqui em cima. Eu consigo com esse Apex reduzir os meus ícones todos, então eu consigo pôr aqui 14 itens sem que ocupa muito espaço da tela. Então eu acho isso muito legal. Consigo trocar as formas como vocês já viram e fazer diversas outras coisas, como por exemplo, tirar esse nomezinho de baixo e deixar só o símbolo do ícone, que eu acho aí muito, muito legal mesmo. O próximo recurso que eu uso aí, esse você não vai precisar baixar nada, é da própria Samsung. Não vou saber falar se nos outros telefones tem. Vocês, como viram aqui, vão precisar entrar em configurações, vão entrar em visor. Aqui tem claro e escuro. Então eu já deixo no escuro aqui, porque eu não gosto dos temas mais claros. Eu acho que gasta mais bateria e cansa a visão. Como eu trabalho sempre no celular, eu prefiro o escuro, certo? E o recurso que eu vim buscar aqui foi a barra de navegação. Eu adoro que a barra de navegação fique oculta. Você está vendo que os três ícones aqui estão embaixo, como se eles não existissem na tela? É exatamente o que acontece no meu celular. Quando você tira de botões para gestos de deslizamento, você prolonga o tamanho da sua tela, tendo mais informação nela. Repara para você ver. Aqui está em bloquear gestos com S Pen. É minha última informação. Na hora que eu coloco os botões, ela já some as informações e aparecem os botões aqui. Então fica muito espremida a tela, dependendo do tamanho do seu celular, você manter esses botões aqui. Então eu sempre gosto de tirar. Acho que fica um visual mais clean e mais confortável aos olhos, podendo ter mais tela para leitura, para aplicativos, entre outros. Beleza? Só deixar nos gestos de deslizamento e nessa primeira opção aqui que eu gosto, que o primeiro volta, o do meio volta para a tela inicial, de cara, e o terceiro abre a janela de aplicativos, de tarefas já abertas. Como que é isso, Leandro? Exemplo. Eu estou nessa página aqui, eu arrasto o dedo para cima, eu volto aqui. Não tem botão, não tem nada. Olha como que fica bonito o celular. Certo? E outro aplicativo aí, esse sim, você vai ter que baixar, é o relógio. Eu gosto de ter esse relógio menorzinho para sobrar mais espaço do fundo de tela. Esse é um Galaxy Note 20, então a qualidade da tela aí é muito bonita. Você tem muito pixel aí, você pode ver microestrelas aqui, como se fossem cristais, digamos assim, né? Que eles são bem brilhantes. Então eu não gosto daquele relógio, é um grande e nem com fundo. Aí você fala assim, não Leandro, mas a Samsung tem os relógios que mostram também o Messe e a temperatura. Sim, eles têm, mas são enormes. E eu posso te dar um exemplo aqui para você. Não é um tipo que me agrada, vai de gosto. Eu estou mostrando a forma como eu gosto de deixar o meu celular mais bonito aí. Certinho? Deixa eu ver se foi. O aplicativo não foi. Deixa eu tentar pôr para vocês aqui. Exemplo, esse aqui. Trazer ele para a tela, para criar. Beleza? Pronto. Está vendo? A diferença é muito maior para dar as mesmas informações. Também aparece, mas é por uma questão de opção mesmo. Eu prefiro baixar um aplicativozinho, que eu jogo ele lá no canto e tem as duas informações mais baixas. Esse aplicativo é o Digital Clock & Weather. Só você procurar aí na Play Store. Certo? E, por último, é você colocar um fundo que realça a sua tela. Resumindo, esse fundo, minha tela fica muito mais realçada do que com fundo preto, um fundo de uma foto minha. Então, eu sempre gosto de colocar wallpapers, que a gente chama, bonitos assim, muito vibrantes, com cores muito fortes. Eu tenho alguns wallpapers aqui, que são meus, certo? Entre esse. São sempre fotos com a qualidade muito boa, de preferência em 4K, para poder aproveitar o máximo da tela. Então, você pode tanto pegar na galeria da Samsung, que você vem em configurações, você vem em temas. Aqui embaixo tem papel de parede. E você pode aí fazer o download de vários wallpapers com excelentes qualidades e grátis. Atente-se, tem os pagos e tem os grátis. Então, tem um milhão de wallpapers aqui, ou você pode entrar na internet mesmo e procurar wallpapers. Wallpapers escreve assim. Se você não souber, já vou deixar aqui mastigado para você. Wallpapers, certo? E você vai achar milhões de wallpapers aí da forma que você gosta. Beleza? Esse foi um dos recursos aí que eu utilizo para deixar o meu celular mais bonito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o joinha, se inscreva no canal e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho